Sábado no Japão, e o que será que a gente come no sábado? Sábado de sol, preparei uma refeição Pra levar a galera pra comer no domingão Bora conferir? E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Marmitech Japão, porque Estamos sempre prontos pra viagem E é isso aí, e hoje nós vamos mostrar pra vocês o que comemos no sábado Por exemplo, num típico sábado, como eu faço essas comidinhas E de repente dar algumas dicas Não que eu esteja numa posição pra dar dicas Mas quando a gente mora sozinho, a gente vai aprendendo algumas coisas diferentes Então vamos começar aqui com o café da manhã E a gente gosta geralmente, ou no sábado, ou no domingo Comer isso aqui, ó Panqueca! Eles chamam de panqueca, eles chamam de hot cake Que seria bolo quente Mas é tipo uma panquequinha estilo americana, né? E aí, essa massa aqui Vem três pacotinhos separados aqui E já tem a mistura da farinha e do fermento, tudo já certinho, né? E o bom é que isso aqui custa tipo duzentos ienes, cento e cinquenta ienes É muito barato Claro que se você comprar farinha e os outros ingredientes vai ficar mais barato Mas aqui já tá tudo na medida certa Então é prático Cento e cinquenta, duzentos ienes é quase graça, né? Então vamos começar com isso aqui Primeiro de tudo Claro que você pode jogar a massa dentro do bowl E jogar os ovos e misturar Mas eu gosto de fazer diferente pra panqueca ficar mais fofinha, mais altinha, assim, sabe? Primeiro eu separo as gemas Então vamos pegar agora e bater em clara e neve Então pra isso eu vou usar um mixer pra ficar mais fácil Então bora lá Então essas nossas claras em neve estão prontas Agora eu vou separar isso aqui Não tenho dois potes desse aqui, então Por que que você faz clara em neve? Tá assim na receita? Não, não tá Mas é porque ajuda a ficar fofinha A panqueca, vocês vão ver a diferença Quer dizer, né? Vocês não vão ver a diferença porque Eu não fiz do outro jeito, né? Mas dá pra imaginar a diferença Isso, vocês vão imaginar a diferença agora Gente, Odete é assim Ele vai nos lugares Aí ele vê que dá pra fazer de um jeito diferente Aí ele vai lá e testa Ele faz umas receitas mirabolantes de vez em quando Tipo o carê com... O que que foi que você botou, amor? Abacate Nossa, vocês tem que experimentar, hein? Eu fiz carê vegetariano E eu falei, por que não colocar o abacate aqui dentro pra ver gosto? Ficou bom Gente Eu não sei por que, mas combina Agora, vamos despejar o conteúdo aqui do pacotinho Colocar os óbitos Ou as gemas, né? Aqui é só misturar mesmo Mas eu gosto de colocar O leite, as coisas aos pouquinhos Que é pra não ficar empelotado Ah, e se você mora no Japão Recebeu uma dica Que é o seguinte A gente só gosta de beber leite integral Eu, né? A Jéssica não bebe leite praticamente Eu gosto de beber leite integral E às vezes é meio difícil de achar O leite integral Eu sempre me guio por esse Giu Niu Do Riacupacento Aqui, né? 100% Porque é 100% leite de vaca, né? Mas Me deram uma dica Com um colega da fábrica Que todo leite que tem Esse cortinho aqui em cima Tá vendo? Se a embalagem for reta Não é integral, né? Como a gente diz Então quando tem esse cortezinho aqui É porque é integral Eu vou misturando assim Porque se você coloca já A quantidade inteira de leite De uma vez Ele fica empilotado, né? E assim dá pra Fazer uns pouquinhos Mistura melhor Então agora eu vou colocar As claras e neve E se você tá gostando do vídeo até agora Por favor, curta esse vídeo aqui Comente aí Se você achou alguma coisa Zoada, se você gostou Se você quiser dar uma dica também Inclusive a gente tá fazendo Esse vídeo hoje Por causa de um comentário Alguém falou Nossa, o que vocês comem No fim de semana? O que vocês cozinham? E aí a gente Poxa, vamos fazer o vídeo então, né? Então por favor Ajude a gente Comente, compartilhe E se inscreva no canal Por favor Vamos lá Colocar aqui As claras Aí nessa hora aqui A gente não vai bater muito Porque é pra não tirar O aerado, né? Então Vou colocar Assim Separado em duas vezes, né? E vou mexendo Meio que assim Girando Delicadamente Ai, que bonitinho Nem eu sabia que você fazia assim Amorzinho Eu só via pronto É, e esse método aqui Na verdade Usa em Tem bastante bolo Que usa esse método aqui, né? Massa pronta Gente, agora eu quero fazer Uma propaganda pra vocês Eu vou mostrar pra vocês A nossa cafeteira Uma cafeteira tão boa Que inclusive a gente Levou uma pro Brasil Exatamente Tem uma na nossa casa Lá no Brasil É uma cafeteira muito boa E quem tá no Japão Você consegue comprar No Costco No Costco No Costco tem pra vender É barato É uns 15 mil ienes Gente, 15 mil ienes Ela moe o grão Mas é claro Que se você quiser Você não tem o grão Você só consegue achar o pó Também faz o pó Entendeu? Não tem problema nenhum Também faz o pó Programada Programada, né? Um dia antes Na noite Antes de dormir Eu já deixo ela Programada Só aperto esse botãozinho aqui E aí você Decide Que horário que você quer Que ela faça o café sozinha Aí você só coloca a água Coloca programar E aí no horário Que você decidiu Aí ela prepara o seu café Como ela é barulhenta Vocês vão ouvir agora Então Ela pode ser o seu despertador Inclusive Como é o nosso Então Vamos lá Então Aí aqui A quantidade de café Aqui se você quer A gente deixa no médio Mas você também coloca Quanto Se você quer o café fraco Se você quer médio Ou muito forte Ah, põe mais forte hoje Põe mais forte? Então Vai ser o café pulita Aqui tá a luz Tá no contra Vai ser meio ruim de ver Então vamos lá Ligar Eita E olha o barulho Agora Vamos colocar aqui A massa da panqueca E eu não vou colocar Óleo nenhum Porque a frigideira Já tem um antiaderente bom Então não precisa Tá, vamos lá então Vamos ver se Nossa, tá espessa a massa, né? Por causa das Panquecas, clarineve Que fala? Clarineve, é Eu não coloquei muito ovo também Eu vou fazer assim Só pra agilizar o processo Porque a panqueca aí, ó Dá uma olhada Como ela vai crescendo Que bonitinho Parece um cogumelo Gente, ó Eu já cortei uma manteiguinha aqui Boto ela na panqueca quente Aí você vai falar Mas, Jéssica É muita manteiga Mas, gente É muita panqueca também É pra deixar Porque é capim Suculenta Não é pra comer então? Tem, sério mesmo? Tem mais uma? Misericórdia Assim, eu não vou conseguir Comer tudo não Os apetrechos Que nós temos hoje Para colocar nas panquecas São Nutella de mentirinha É um creme de avelã Com chocolate Também tem no guiomo O melzinho do cosco E o cereal que eu achei De novo Esse cereal aqui Gente, esse cereal É muito gostoso Então, vocês vão ver Mas eu gosto assim Eu ponho então a manteiga Aí deixa ela derretendo Bastante Para dar aquele saborzinho De Ataque cardíaco Sabe? Nossa, delícia Aquele gostinho de colesterol Hum, maravilha Olha como cresceu Esse crescimento Se deve às claras E neve, amor? Creio que sim É, né? Então Eu coloquei então A manteiga Aí eu geralmente coloco Bastante mel também Eu adoro mel Esse mel do cosco É bom porque É mel de verdade Aqui no Japão Tem muito Muita mistura, sabe? Parece, mas não é? Eu ainda sempre faço Uma pocinha extra Que é para ficar chuchando Porque afinal de contas O mel não pega nos meios Então nos meios teus Eu pego e coloco mais mel E por cima E por último Ah, eu também gosto De pasta de amendoim Quando tem pasta de amendoim É o que eu coloco Adoro uma pasta de amendoim Eu passo a manteiga Depois pasta de amendoim Aí depois o mel Aí depois O cereal, sabe? Nossa, gente Ela está tão macia Hum Olha a texturinha Parece tipo um bolo Sabe? Aí você passa o mel Dá uma furada Fica bem molhadinho Nossa, essa área é tudo de bom Pronto, a minha Ficou uma panqueca de Chernobyl Não sei se dá para vocês verem Corta o sabor, não é mesmo? Essa base é sua Nunca ficou assim O que aconteceu? Olha então, Matudete Teve um problema Um pequeno problema técnico Pela pressa de comer O que você vai colocar de topingo, amor? Então Vou colocar Você já passou manteiga, né? Que eu vi que enquanto você estava fazendo Você passava manteiga Agora Vou jogar um pouco de Nutella de mentirinha Sabe que está engraçado, amor? Desculpa de cortar Parece que a criança está olhando para a sua panqueca A sua camiseta Parece que ela está olhando para a panqueca Parece gostosa essa panqueca Vocês conhecem o meu filho? Gente, as coisas do Japão aqui não são tão doces É verdade É verdade Então Só que a Nutella é igual Eu acho A Nutella eu acho que talvez é um pouco menos doce também Mas assim De qualquer forma aqui embaixo não vai pegar o sabor, né? Porque geralmente eu faço Eu faço a panqueca e coloco o mel Mas como eu estava com pressa hoje Então eu vou colocar aqui na parte Nessas outras aqui Eu vou colocar Morango em cubos congelado Então aí Meu Deus do céu Quanto moral Hummm Olo de moral E essa aqui é Minha panqueca Hot cake Gente, quando você trata de panqueca O céu é o limite Se quiser se colocar confete É, isso aqui você pode Ou outras frutas também Podia ser uma coisa mais light Colocar açúcar na massa Se bem que já está tudo pronto, né? Já vem até açúcar na massa, né? Já, mas é pouquinho Dá pra pôr mais Mas ficou bom esse café mais forte, hein? É verdade Não é verdade? Gente, o café é maravilhoso, gente Olha Você sente uma falta danada Quando o café não é Coisado na hora, né amor? Você fica até mais fresco É verdade Fica mais fresco, é Eu ainda acho que combinação de Nutella com Com morango É impagável Difícil alguma coisa bater de frente, hein? E quem acompanha aqui a nossa rotina Sabe, né amorzinho Que geralmente o Dete lava a louça Eu seco Por que que o Dete lava a louça? Porque ele fala que eu não sei lavar a louça, gente Fato é Eu não sou boa com nada manual Essa que é a verdade E tá escorrendo tudo aqui Ai meu Deus Ai eu queria te perguntar, amorzinho Com quem você aprendeu a cozinhar? Não sei Será que eu não sei? Eu acho que Ah, eu vim a minha mãe cozinhando, né Mas eu acho que eu não aprendi nada disso aí não Assim Eu acho que Eu acho que foi fazendo comida pra você Querendo fazer yakisoba É Vegetariano Eu fazia, antigamente eu fazia uns Uns miojos Tudo cheio de umas gororobas de miojos, sabe? Ah, não Assim Foi uma mistura, eu acho De ver minha mãe fazendo Aí depois procurando receita na internet Tipo assim Às vezes Você quer comer uma coisa que você não acha em qualquer lugar Aí você poxa Sei lá Comida tailandesa Eu não aprendi a fazer comida tailandesa É porque Pô Não tinha, né Em 2014 Tinha pouco restaurante tailandês Porque tinha Lembra que tinha um que a gente foi Teve um que a gente foi Que eu passei mal Que a gente passou mal Mas assim É difícil de você achar E caro, né E aí então assim Ah, poxa Como é que faz? Com o advento da internet A gente vai lá Procura lá O nome da receita E pum Sai E faz E tem um cara Do país fazendo, né É Porque quando eu vou É uma dica também Tentar pesquisar O nome do prato Que você quer aprender Na língua local Então, por exemplo Ir no Google Tradutor Dá um jeito de achar O jeito que se escreve No país O nome da comida E aí você coloca no Google Porque daí vai aparecer receitas De um nativo De um nativo, né Um local fazendo a comida Porque se você vai ver Um brasileiro Um americano fazendo Um italiano Sei lá É Geralmente Adapta, né Um pouquinho Não fica igual Igual E aí quando eu vou Pesquisar receita Chinesa Mexicana Indiana Tudo eu tento Sempre procurar Um nativo fazendo, né Que é pra ter certeza Que o negócio Tá o mais fiel possível Mais original possível Mais fiel possível E original, né Eu acho que isso aí É uma coisa Interessante Que a internet Permite, né Você sabe Se a pessoa Sabe cozinhar Pela quantidade De molho Olha a quantidade De molho De temperos Que esse homem tem, gente E ainda tem mais Aqui embaixo Aqui dentro do armário Ainda tem mais coisa Esse homem é o doido Dos molhos De tempero Então agora Chegamos a hora Esperado do almoço Vamos fazer nossa comidinha E hoje Faremos Um macarrão Olha aí, ó Uma pasta Ficadinha, ó Tava vendo os italianos Reclamão Os caras que reclamam pra caramba Como escolher um macarrão Se você escolher um macarrão Que tenha massa assim Mais clarinha Quanto mais clarinha A massa assim Melhor qualidade Aquela massa bem amarela É de má qualidade É Qualidade é menor, né Então Dê preferência Para esse tipo de massa aqui Eles que disseram, tá Eles que são chatos Com a comida Eles falaram Não vai me culpar não, hein Então vamos fazer isso aqui Vamos fazer bisteca Do cosco Tá, isso aqui Essas bistecas aqui Elas vêm em 3 quilos E a gente costuma Separar assim, ó Vou mostrar pra vocês Pra guardar Tá vendo Vamos separar Bonitinho assim De dois em dois De dois em dois Porque como a gente é casal Toda vez que for fazer Vai fazer dois Geralmente é pra cada um, né Então Vou deixar isso aqui Descongelando No micro-ondas Vou colocar água Normal Como todo macarrão Essa parte aqui, né Sem suas explicações Dizem De novo Os italianos dizem Que você tem que Colocar sal na água Pra ela ficar salgada Como o mar Nossa Quanto sal Meu Deus Também depois Ela vai virar A parte do tempero, né Porque a gente vai Entrar um pouquinho Da água Do macarrão No molho É o que dizem também Tudo que eu tô falando aqui Não foi o que inventei, tá Eu vi na internet Esse aqui é o molhinho Que a gente usa bastante Que é o molho italiano De queijo com Tomate com queijo É bem gostoso, gente É bem baratinho No guiombo tem 300 reais Meio quilo de massa De molho Vamos lá Vamos esperar Agora Tem que esperar Fica pronta Pronto Descongeladas As nossas bistecas Vamos fritá-las Temperar primeiro, né Esse detalhe importante Passa um azeite Esfrega bem O legal do cosco, gente Eu sei que ele tem Porções gigantescas Estratosféricas Mas, na verdade Eu acho que isso foi Uma dica de um amigo nosso, né Do Jorge A gente nunca tinha comprado A gente já tinha comprado Comida pronta Do cosco Congelada Mas carne em si A gente sempre achou Muito exagero Aí esse amigo nosso, Jorge Ele já estudou gastronomia E aí ele falou, né Que não Você porciona E vai congelando Eu achava que Que não ia ficar Bom assim Carne congelada Sabe Pra usar depois Mas, gente Fica bom sim, tá Fica bom, é O que você passou Na carne, então, amorzinho Ah, simples É Pimenta do reino Ajinomoto Sal E É, isso aí Pimenta do reino É vida Você bota o quê? Óleo ou azeite? Só óleo Eu boto só óleo Esse óleo é de quê? De canola Deixar fritar um pouco A parte da gordura Coloquei lá As bonitas Não ficou Douradinha a gordura Na verdade Eu não queria abafar muito Senão cozinha, né Mas é Mais pra não voar Óleo pela casa, né Ai, gente Isso é uma coisa Muito ruim daqui Os fogões Fogão do Japão É péssimo, né amor? É Se ele ficar Ele bota Sozinho Tem os sensores, né Mas é Por segurança, né Mas por causa dos terremotos Essas coisas assim Que acontecem Mas Que é chato E atrapalha Isso é um fato Ó, tá colocando Ajinomoto Colocando ajinomoto Mais um pouquinho de Menta do reino Que não perde mais Um pouquinho Um pouquinho da água Do cozimento Água salgada É A gente vai espirrar Pra tudo que é lado Ó, e hoje vai ser Prato de pedreiro Nossa, tô espirrando tudo Meu Deus Pega a carninha aqui Que ficou Meu Deus do céu Agora o toque final Do chefe É, na verdade Tá acabando já Vou colocar só pra acabar Não vai nem dar pra sentir o gosto E aí Com isso Finalizamos O prato do nosso Almoço É, amorzinho Experimente o seu pratinho Nossa, quanta comida Feito com muito carinho Por mim Quente pra dedéu Ai, a afta Vixe, ele tá com uma afta Gente, ele mordeu a beça É, amorzinho Gostou da minha comida? O ponto do macarrão Tá bom também Sua vez O Dete é viciado Em ponto de macarrão Né, amorzinho? Não, claro Tem que ficar direito Na verdade O Dete, ele é Ele é muito perfeccionista Quando algo fica Não fica do jeito Que ele Que ele queria Nossa, ele fica Tão frustrado Tão frustrado E é diferente Essa massa mesmo Da De massa Mais normalzinha Tá, delícia, gente Agora a carninha Hum Gente Juro por Deus Parece que foi feito Na churrasqueira A crocância A crostinha Boa Hum Nossa, maravilhoso Juro pra vocês Parece que foi feito Na churrasqueira Não parece que foi frito E que estava congelado Inclusive A gente, claro Não gosta de comida congelada Mas É uma alternativa Quando a gente quer Comprar muito Né, porque carne Não tá barato Em lugar nenhum, né Compra lá aquela bandejona Congela E depois a comida Fica super gostosa também Nossa, é muito bom, gente Vocês precisam fazer também Agora vamos comer E agora, como sempre Olha o que sobrou pra mim Eita Cenário de guerra Meu Deus Pra fazer o que, né Pra fazer o omelete Tem que quebrar o ovo Nossa Bora E é isso aí, galera Chegamos em casa Já faz algum tempo A gente foi numa Doceria aí Fiquem aí com um docinho Só pra vocês verem O que a gente comeu Chegaram os nossos docinhos Olha só Que coisa mais linda Vamos dar uma passeadinha Por aí E agora Oito e meia da noite Ó Vamos ter que comer Pra gente A jantinha A jantinha, né E o que compramos Olha só Eu vou Peraí, eu vou cantar a música Eu quero ver se vocês adivinham Estamos ricos Estamos dois milhões Uhul Dois milhões E ó que legal, gente Como é que eles vendem No mercado Ó, meu Deus Mantendo na foia Nossa, gente E os mi que tem no Brasil, hein Que tem o tiozinho do mi Que ele tira os mi já Deixa no potinho com manteiga E o salzinho Tão prático, né A gente precisa de um barbeador, ó Ai, gente É verdade Ué, tá parecendo minhas pernas, amor Ué, tá parecendo minhas pernas, amor Eu super feminina Com as pernas cabelucas E agora é época de mi Porque não é sempre que a gente acha, né Então a gente tem que aproveitar Das outras vezes Né, ter visto o mi e o milho assim, né Daqui, talvez, essa região tenha bastante Não sei Quanto tempo, mais ou menos, que dá assim pra funcionar? Pegou a pressão? 15 minutos Agora a técnica revolucionária do Dete Para não voar vapor pra tudo que é helado Parabuzinho Oh, é que ele já tinha tirado metade quando eu pensei Nossa, deixa eu mostrar isso Vocês também fazem isso? Deixa aí nos comentários pra gente Então o Dete, o Dete, além do mi, ele vai comer mais coisa Eu vou comer esse maravilhoso frango estilo Taiwan Na Air Fryer fica bem cogrante Agora eu vou usar uma técnica milenar Técnica milenar Meu Deus do céu, homem Gente, só porque a manteiguinha tá acabando, hein? Coitadinho Por que não? As pessoas vão falar assim Nossa Ajudando outro faz mal pra saúde Meu filho, você entuchou de ajudar o moto Chineses não acham isso Sal Tudo empredado Ai, ai, ai Vixi, Maria Vixi, Maria Perdeu o dedo Ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Então essa é a sua janta de hoje, amorzinho Sim Flango do Guion E mi Só dar uma secadinha no oi Bem, essa é a nossa última refeição do dia, então, né, amorzinho? Sim, é Vamos ver se ficou bom, né? É mi com flango Feito na Air Fryer Mas, gente, o milho Tem um negócio, tá? A gente comprou uma vez A última vez que a gente comprou o milho Ele tava muito doce, né, Dete? É E a gente sabe que o milho daqui do Japão Ele é realmente mais doce Mas a primeira vez que a gente fez O milho cozido Ele tava igualzinho do Brasil Normal Normal pro que a gente conhece, claro, né? Ixi, Maria E tá com a nafta nervosa na beça E aí, o milho que a gente comeu Da última vez Ele tava doce E eu vou falar pra vocês Eu até taquei mais sal do que o normal Pra ver se dava disfarçada Mas é ruim, gente Mas tá gostoso, tá? Vê, vê, ó Vê o que que você acha Tá muito quente Não, dá pra comer, dá pra comer Tá tão quente assim Dei uma mordida já aqui Hum, esse também É mais doce que o normal Ah, mas tá gostoso O primeiro que a gente comeu Eu não sei se era porque Eu tava com muita vontade É, é isso mesmo Não mudou tanto assim, não É Porque, nossa Como os milho se transformaram Tudo doce Não tá não, já Exagero Sabe o que me lembra? A gente teve uma vez Que a gente foi pro Chile A gente comeu um prato Que é super tradicional lá Segundo a guia Que é o pastel de choco E aí Ele é Parece um escondidinho Tem flango Tem um monte de coisa Cebola Carne Tudo dentro Carne, essas coisas Você vai comer Você tá lá A água Você tá salivando Você tá com Cabeça já Toda coisada assim Quando você vai comer O negócio é doce Mas parece que é raro É, parece que é coral Com carne e cebola É, então Não dá liga, sabe? Só que a carne e a cebola Também não é muito temperada Assim, né? Então fica o doce do milho É, era ruim, viu? Foi, sem dúvida Tá no meu top 3 De piores pratos Que eu já comi na vida Saudade do milho Do Brasil Agora com os dentes Cheios de mim A gente vai se despedir De vocês É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Por favor, se inscrevam no canal Se vocês gostaram desse conteúdo Deixem o seu comentário Caloroso para nós E o seu like também, por favor O seu like também Deem ideias Se vocês quiserem Como essa Foi hoje uma ideia Exatamente E é isso aí Ficamos por aqui Até a próxima Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON